A gente se conheceu no tempo da escola Ainha do sertão porque me apaixonei Difícil foi falar pra você A esperança o dia de você perceber Mas não percebeu Não devolveu Todo carinho do mundo que pra você eu te dei Olha que o tempo passou A fila andou Eu juro pra você que o amor acabou Não tô nem aí Eu sei você que A minha vida só Sem pensar em ti Olha que o homem chora Foi te somelhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar Pode sofrer Agora o vaqueiro vai fazer você sofrer Olha que pode chorar Pode somelhar Eu juro pra você que eu não vou te perdoar Pode chorar Pode sofrer Agora o vaqueiro vai fazer você sofrer A gente se conheceu no tempo da escola Ainha do sertão porque me apaixonei Difícil foi falar pra você A esperança o dia de você perceber Mas não percebeu Não devolveu Todo carinho do mundo que pra você eu te dei Olha que o tempo passou A fila andou Eu juro pra você que o amor acabou Não tô nem aí Eu sei você que A minha vida só Sem pensar em ti Olha que pode chorar Pode se humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar Pode sofrer Agora o vaqueiro vai fazer você sofrer Olha que pode chorar Pode se humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar Pode sofrer Agora o vaqueiro vai fazer você sofrer Olha que pode chorar Pode se humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar Pode sofrer Agora o vaqueiro vai fazer você sofrer Obrigado meu Deus Pra essas pessoas que terem passado na minha vida Na Delilson Moral E hoje presente Paquetinho e Neiteclas Tamo junto meu irmão Essa é do nosso parceiro Olha o nascimento Com posição linda Obrigado meu irmão Tamo junto Quando eu te conheci Você era da roça Menina assim que tinha Mas me apaixonei Olhares torteantes E cabelo ao vento Você era Julieta E o seu Romeu Mas tudo foi mudado E a passar do tempo Você foi pra cidade Lá me esqueceu Tenho bebido Chorei Sofri calado Hoje você quem me quer E quem não quer sou eu Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Quando eu te conheci Você era da roça Menina simplesinha Mas me apaixonei Olhares torteantes E cabelo ao vento Você era Julieta E o seu Romeu Mas tudo foi mudado E a passar do tempo Você foi pra cidade Lá me esqueceu Então eu vivi Chorei Sofri calado Hoje você quem me quer E quem não quer sou eu Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Não quero essa boa de mentira Eu já te esqueci Você só me usou E hoje liga arrependida Você perdeu a chance Vai, vai, afilandou Chama, 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 chama Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Sabe quem é? É, certo Essa é pra toda aquela galera Que curta o forró Que fizeram o bom A música mais restaurada em 2021 Chame! 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se o pai ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aí, e aí Chame! Olha o que fizeram com você Uma nova sensação Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se o pai ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Essa música é de teclas De tecladista estouro Que música ainda é meu irmão? Amar como eu te amo é complicado As decisões do coração não são tão fáceis Mas eu me apaixonei pelo teu olhar Pelo seu sorriso, seu jeito de andar Até pelo corte dos seus cabelos Amor, você me perdoa Vamos viver essa nossa história Criar os nossos filhos, nosso netinho Fazer da nossa vida um privilégio Eu não erro mais Esse sofrimento eu já não quero mais A vida que eu levei eu vou deixar pra trás Viver nosso futuro com amor e paz Amor e paz Viver nosso futuro com amor e paz Agora vou convidar meu parceiro Ney Teclas O dono dessa música linda Vem pra cá meu irmão! Amar como eu te amo é complicado Amar como eu te amo é complicado Amar como eu te amo é complicado Vamos viver essa nossa história Vamos viver essa nossa história E aos nossos filhos, os nossos netinhos Fazer da nossa vida um privilégio Ei, eu não erro mais Eu não erro mais Esse sofrimento eu já não quer mais A vida que eu levei eu vou deixar pra trás Viver nosso futuro com amor e paz Amor e paz Viver nosso futuro com amor e paz Amor e paz Viver nosso futuro com amor e paz O nome dele é Paquitinho Estouradinho Meu guitarra em Cistor Joga pra si o meu fim Obrigado meu Deus por esse momento, tamo junto Boa, 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 boa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Quantas pessoas querem me enxergar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Quantas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Quantas pessoas querem me usar Oh, 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 oh Eita, buscada, besta, velho Taquitinho, estouradinho, chame papai Alô, tiozinho, delírio do porró Chama no piseiro Fazer a rota a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Estudo, estou no produções Gravando tudo ao vivo Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, ela tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu seto a atenção Eu mando nova localização Hoje vai tempesta no caixão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Já vem daí, ela já tá falando E tá com saudade, ela tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando nova localização Hoje vai tempesta no caixão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Eu 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 sou o seu esquema preferido Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Dê-tei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou No sofá na sala Marrete e armada Sinto no banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Faz tempo que eu tô te olhando E me desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar E eu sei que você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou No sofá na sala Na rede e armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Fone e teclas Saque de estourado Chama que eu fiz aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sof Wash E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar atar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a convivencia E fica comigo E fica comigo Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Alô Ronaldo mesmo Esse é tema Um abraço pro irmão Lerê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Música Música